Em reconhecimento ao trabalho desempenhado à frente do Poder Executivo, José Ivo Sartori e José Paulo Cairoli foram homenageados no evento Menipoa, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre. No encontro, o governador e o vice-governador participaram de um bate-papo descontraído, onde resgataram as suas trajetórias, os principais avanços da gestão e projetaram o futuro do Estado. O evento de hoje, ele foi especial ele foi um evento para homenagear o que deve ser homenageado que são as coisas boas e positivas que a gente encontra que foi o governo Sartori Cairoli ele teve, esse almoço teve o condão de fazer uma breve retrospectiva sem que o governador e o vice-governador falassem sobre os eventos e os acontecimentos mas sobre os participantes que tiveram um protagonismo neste almoço falando das suas experiências dos seus reconhecimentos do trabalho conjunto que fizeram com este governo O evento no Palácio do Comércio no centro de Porto Alegre reuniu autoridades empresários e representantes de instituições e entidades de 15 em 15 dias o Menipoa recebe personalidades destacadas para tratar de temas como negócios, sociedade e cultura Meus cumprimentos a vocês por darem oportunidade aos artistas de Porto Alegre a discutir a sociedade mas também os negócios e os negócios não podem existir na política os negócios são para quem empreende a política é para fazer democracia para que todo mundo tenha as suas oportunidades acho que esse é o caminho e essa vontade está aí fico muito agradecido por isso aqui hoje eu fiquei realmente muito emocionado muito obrigado a todos